Inspirados pelos festejos de Natal, hoje eu e o João aqui da Simoneto, estamos nessa mesa incrível, já montada para Natal, não é, João? Aqui nessa cozinha, que é um desejo absoluto de todo mundo, não é? Isso aí, é um sucesso essa cozinha, ainda mais agora decorada de Natal, né? Pois é, e está super linda, está muito bem decorada, quem é que fez a decoração, João? A decoração da nossa parceira, a Ana Paula Franz, da Minale Consultoria, e os itens são encontrados no nosso parceiro, que é a Carol da Bendercore. Ai, que legal! Olha, gente, a gente olha uma mesa dessas, já fica louca de vontade que chegue essas reuniões de família antes do Natal para montar mesas como essas, e de preferência em ambientes como estes, não é, João? Isso aqui, na verdade, na loja, a gente mostra esse showroom com essa decoração, justamente para que a gente possa ter uma visão de como é que vai ficar o ambiente de bem-estar na casa dele. Eu já estou super ansioso aí com o Natal, eu adoro as festas de fim de ano. É muito bom! Então aqui é uma palhinha, né, para que a gente possa já se preparar para o final do ano. Pois é, e final de ano, não é, João? É sempre a hora da gente fazer um balanço de como é que foi o ano e o que a gente pretende para o próximo ano, principalmente na nossa casa. Porque tudo que a gente faz em casa é como se fosse uma recompensa, não é, daquilo que a gente trabalhou durante o ano, não é, João? É verdade. Quando você opta por um ambiente planejado, esse moneto, você está se presenteando, né? Com certeza. Tanto assim, quanto a família. E final de ano também é uma oportunidade muito grande de fazer um excelente negócio. É a possibilidade de fugir dos reajustes para 2023, né, que geralmente são repassados pela fábrica, ajustes de mercado. Claro. Então o cliente que hoje... Sim, vira o ano. Vira o ano, vira tudo, né? Vira tudo, né? Então dá tempo aí de escapar dos reajustes de virada, né, e aproveitar, fazer o projeto aqui com a gente, assinar o contrato. Contrato assinado, não se fala mais em mudança e reajustes. Pois é, gente. A gente quis trazer esse assunto hoje, porque, claro, que agora, para final de ano, vocês já estão, assim, com a agenda fechada. Não tem mais como entregar até final do ano, não é? Isso, exatamente. Mas se você quiser aproveitar os preços antigos, antes de virar o ano, você já pode fazer a sua compra programada agora, pelo preço antigo, condição antiga, e receber no momento que preferir, não é? Exatamente. Quem está com obra para 2023, quem está para pegar chaves do apartamento, da casa, e quer fazer uma compra programada, esse é o melhor momento, porque não pega os reajustes, controla o valor do contrato, né? E, ao mesmo tempo, você tem a vantagem de, até o momento da conferência das medições, que é uma etapa do nosso processo, você pode fazer direto para a loja, os pagamentos, né? Claro. Então, não tem juros, você pode fazer uma compra programada, sem reajuste e sem juros. Então, é fantástico. O melhor momento, realmente, é agora. João, e a gente começa agora um período, também, que é muito bom em função das férias, para fazer essas mudanças em casa, não é? E, quando a gente chegar de férias, está tudo pronto. Poder programar, também, para a volta das férias, aquele quarto do menino que virou adolescente, que já quer um quarto melhor, ou daquela cozinha que a mulher sonhou a vida inteira, o homem também, que hoje cozinha bastante. Qualquer ambiente da casa, não é? Também é hora de fazer, de aproveitar esses períodos que a gente fica fora de casa com a família, para deixar tudo pronto. É, realmente, aproveitando as férias escolares, né? Muitos profissionais que entram em férias também, agora, no final do ano, para que tenha mais tempo para convidar a família, para vir aqui na loja, para cada um participar do projeto, né? A gente tem muitos clientes que fazem o projeto na casa inteira, e é muito importante a opinião dos filhos, né? Sem dúvida. Todos os familiares participaram do processo de um móvel planejado, que vai ficar tanto tempo, né? Presente na vida da família. É, e lembrando, também, para quem tem o seu ambiente comercial, a Simoneto também faz o ambiente comercial, né? Normalmente, lojas, quando vira o ano, querem dar uma renovada, e vocês fazem, também, produtos incríveis, não é? Não tem o que a gente não faça. A gente atua muito nos projetos residenciais, que são tradicionais nossos, mas também atuamos com projetos para investidores, nós temos um diferencial muito grande, que é a nossa assistência técnica vitalícia, isso é uma parceria com o investidor, isso é um diferencial que só nós temos, e também para ambientes comerciais, que agora, no final do ano, né? Muitos fazem férias coletivas, fecham o estabelecimento, é a oportunidade, também, de fazer as medições, né? Preparar um pouquinho para a gente fazer as medidas e montar um projeto, realmente, aí, personalizado. Olha, eu queria botar esta cozinha aqui na minha lista do ano que vem, porque eu acho que eu estou precisando de uma cozinha dessa, e acho que eu mereço. Vamos conversar com a gente. Gente, vem você também realizar o seu sonho aqui na Simoneto. Nós estamos no Plinio Mall, na Plinio Brasil Milano, mas tem Simoneto também na Ipiranga, ambas com um atendimento incrível, não é? E pós-venda melhor ainda, que isso é super importante. E pode me procurar nas duas lojas, pode chamar pelo João aí, que eu tenho o prazer de participar da negociação. E ele é o cara lá que faz a negociação. Obrigada por hoje, João. Valeu, obrigado, viu? Até mais.